E hoje nós viemos acompanhar a inauguração da Look Story, uma segunda loja. Essa loja que promete trazer grandes novidades aqui para a região do Cariri. A Look Story já tem dois anos de mercado e agora traz um conceito diferenciado. Moda que cabe no seu bolso. Acompanha com a gente os melhores momentos dessa cobertura. E agora eu vou conversar com a empresária Paloma Custódio. Ela que no segundo ano já está abrindo a segunda loja Look Story que vem com conceito diferenciado. Olá, tudo bem Paloma? Tudo bom. Paloma, fala para a gente qual é a proposta da nova Look Story? A nova Look Story veio de cara nova aqui no Cariri, trazendo tudo que é de tendência e também com preço bem acessível. Para comemorar o segundo ano da Look Story, a Look Story traz preços exclusivos. E também viemos aqui para a rua mais comentada do Cariri, a rua São Pedro, vizinho a Marrogne. Venha para a Look Story, conferei tudo de pertinho. Agora eu vou conversar com ele, Arthur, do Cariri Tendências. Ele que vem ditando as tendências aqui do Cariri e vai falar para a gente o que achou da nova loja da Look Story. Olá Arthur, tudo bem? Tudo bem, Elizabeth. Gente, a loja está assim, incrível, né? Assim, eu já conhecia a Look Story, já sabia que eles sempre arrasaram em todos os looks. E assim, é mais uma novidade, né? Para a nossa região, com preços inovadores, assim, realmente maravilhoso. Como é estar desenvolvendo a cena de comunicação de moda, de beleza aqui da região do Cariri? Assim, para mim é maravilhoso poder contribuir de alguma forma, trazer, assim, aquilo que existe no mundo da moda, no mundo do humor. O que a gente realmente pode mostrar para inspirar pessoas. Conheci a Look Story já desde o ano passado, então vim prestigiar o trabalho. Conheci a loja de pertinho, já tinha visto pelo Instagram. E estou muito feliz de estar aqui hoje com você, ainda mais. A gente também se sente muito feliz de estar com você, porque a gente já acompanha o seu trabalho e vê o seu desenvolvimento. Fala como que anda a cena da moda no Cariri e também dos concursos de beleza. Ano passado eu participei do Miss Ceará, cheguei a ganhar. Agora estou representando o Brasil, estou indo no próximo ano para a Croácia. E eu trouxe o concurso o Miss Cariri em maio. Estou levando três representantes, Kratos, Vazera e Barbalha, agora em novembro. Então só tem de acrescer. Quero fazer novamente, acho que é uma oportunidade muito grande para as meninas. As meninas começaram a trabalhar como modelo depois disso. E trouxe ela também para o cenário de digital influência. Então só tem a acrescer. Gostaria de saber o que você achou da estrutura da nova Look Story e também dos modelos, das roupas, que é uma coleção diferenciada. Tem muita roupa linda, um preço muito acessível, todo tipo de estilo, mais elegante, mais descolado, vários tipos de tamanhos, muito diversificado. As peças estão maravilhosas, atingem vários perfis, biotipos diferentes, sem contar na qualidade e no valor. Fala para a gente o que você achou dos looks. Eu amei, de cara, quando eu entrei na primeira Arara, que eu já vi vários looks bem stylers, que você nunca encontra aqui em Juazeiro. Eu amei, com certeza, é uma das minhas lojas queridinhas. E eu vou marcar para essa aqui. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti